Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui, mano, no canal do Adalhunt, é o seguinte, rapaziada, hoje estamos aqui com o meu jet ski, mano, você tá maluco? E também se liga só a rapaziada que tá aqui hoje, minha família, a Nath, e temos aqui várias boias, tá ligado? Mano, temos a boia hard, a mais hard toda, que eu tô aqui, mano, é a que vai flutuando, vó, você tem que ver. Vó, você tem que ver, vó, vó, a boia, ela vai flutuando assim, vó, ela vai flutuando, é a coisa mais linda, vó, essa aqui, essa aqui, ela pega a velocidade aqui, ó, essa aqui que você coloca aqui, ela voa, ela vai voando, vó. Eu faço sempre da vó, tch, 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 tch. Ó, Nath, de verdade, essa aqui, ó, como eu sei que você é um nenenzinho, você é tipo assim, uma criancinha ainda. Eu também. O Pedro tá terminando de encher a boia. Vai terminar. Mano, essa boia aqui, ó É uma boia muito segura pra você, Nath É uma boia de quatro pessoas, quatro lugares Tá? Então você vai bem tranquila Bem suave, tá bom? A vó vai naquela Rapidão, né? Isso, a vó vai naquela Ali, ó, na marra Você vai tirar um relo com a vó lá em cima Eu vou enguer a vó Eu vou levantar a vó pro alto Eu vou tirar a relo com ela Ô pai, hoje você vai dar rolê de quê? De sogra? De boia? É, eu tô escolhendo uma Menos que que gosta, né? Não vou andar daquela que voa Ó, eu vou pegar a corda Vou amarrar no jet Já vou posicionar aqui as boias Quem vai ser o primeiro a andar nessa boia aqui, ó? A vó! A vó! Traiu o tamanho desse buraquinho Pô, ela é secada aqui Não, tá sentadinha Não, não A idade dela, entendeu? A idade dela é de pessoas com mais experientes na vida Sim Então é uma experiência nossa Eu vivo boiando Vamos fazer assim, então Ô vó, se a Nath for, você vai? Eu sei que ela vai Não sou besta Então vamos então, Nath Ai, então eu vou fazer um drama Eu não vou, vó Tá Nunca Ó, então Vamos ver quem vai primeiro Ô Pedro, pode deixar esse aí Porque, né Vai demorar pra chegar a vez dessa aqui É Você já tá indo Você já vai nessa aqui, ó Porque essa aqui é a mais rádio Ai, ai, ai Por que o povo vai enrolar? Você vai querer ir agora, Tita? É Você quer ir agora? Não, quero ver como é primeiro Então vamos, vamos conhecer Você é o cobaia Vê, bate aqui Tá certo, já Vamos, molecote Mano, vai ser muito louco Essa boia aqui é a mais top O Renato gravou um vídeo O desafio impossível da boia Vai de dupla nessa boia aqui E quem aguentava mais tempo Mano, foi muito difícil Bom, rapaziada Vamos já Ô, a boia tá indo embora Mano, vamos colocar aqui, ó A boia no jet, né E já vamos começar a nossa brincadeirinha aqui Deles Bom, rapaziada Peguei meu celular aqui Mano, vou gravar com ele aqui também Por quê? Eu quero a reação da pessoa que fica lá atrás Com a GoPro Esse aqui vai na sua cabeça Demorou? Fechou Mano Cabeça tudo Será que eu quero ver? Eu acho que vai, hein Tá confiante? Ah, eu tô, hein Ó, e é o seguinte Nath, vamos comigo? Aqui, ó Meu jet, puxando ele? Vamos Ué, você tá com medo? Eu tô Ué, mas você nem vai andar ainda? Eu tô pra cima do que ter Dá pânico E você, Tita? Eu só tô olhando Você só tá olhando? Então bora, rapaziada E aí, pai? Eu quero ver ele cair Vai ser louco Bom, rapaziada Seguinte O Pedrão tá lá Já arremessa o Pedro Tchau, Pedro Tchau Dá menina a pipa Agora É, gente Nath, bora? Então vem, Nath 3, 2, 1 Rapaziada, estamos aqui no vídeo Que o Helme mata Acabou a assassina E eu tô morrendo de medo Nunca fiz isso na vida Bom, rapaziada Agora foi, Nath É o seguinte Basta uma cara dele Basta uma rapaziada Segura-se lá com as tuas mães Só não posso morrer Se não, minha mãe me mata Ai, meu Deus Ah, eu vou morrer 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 Ai, caralho! Vai matar eu, Leo! Mano, é muito louco, velho! Que sensação incrível, mano! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! A Nat está ali agora, preparadíssima para o grande momento. No off eu não estou preparada não, gente. Não estou preparada. E agora você vai ver como vai ficar. Viu o jet fazendo isso? Vai devagar, Leonardo. Coloca a boinha atrás do colete. Por Deus, devagar. Vamos, Nat. Vamos ver na corda. Ai, gente. Ai, gente. Pelo amor de Deus, que calça. Eu vou colocar no modo forte. Não! Ai, gente. Tô com medo, hein? Você é louco. Tá? Cuidado, Leonardo. Eu não posso perder meu nariz. Ai, gente. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Ai, gente. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, que medo. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ah! 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 Ah Mano, dá medo, dá medo, 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 parça Meu Deus, saindo muito rápido Ai gente, ai gente, ai gente Tocou o Deus, tocou o Deus Meu Deus Eu tô pálida, eu tô branca Não, não foi Não Gente, dá pânico, dá muito pânico Gente, essa tuba aqui, por Deus Parece que eu vou virar um morto Ele tá aprontando, olha a cara dele de quem tá aprontando Eu conheço essa cara aí, família Sim Eu conheço Pelo amor de Deus A Nath derrubou a câmera, rapaziada Pelo amor de Deus, segura Ô Pedro, você não pula ali pra mim, pega Não, mas vai do ladinho, eu acho que eu consigo Ah, você consegue? Então vai Vamos fazer o resgate Não, pega, pega, pega por aí mesmo, ó Vai, bem de pertinho, bem de pertinho Vai, 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 vai Boa, o resgate da câmera Tadeles Mano, quase que nós perdemos todo o vídeo Ainda bem que tem essa boinha Curtiu? De novo? Vamos rapaziada, vamos de novo Então Nath está preparada? Aí ela falou que tá Ó, agora estou com a GoPro Vou gravar pra vocês como que é dirigir o jet E o Pedro vai mostrar como que a pessoa fica atrás do jet Pode dar até um zoomzinho aí, ó Coloca no meio aí Boa, vou esticar a corda, tá? Bora, Nath, bora Bora, rapaziada Vou esticar a corda Boa, esticou Ô, família Olha isso Quem quer o próximo? Minha mãe quer Vamos Nath, vamos Ela está pulando muito Ela está pulando para acelerar Ai, caiu Ai, caiu Caiu, caiu Caiu, caiu, caiu Caiu O que? A outra foi no C A outra foi no C E aí, quer ir mais? É legal Curtiu? Agora eu vou fazer o seguinte Quem quer ir por próximo? Vai, pai, você Vou desligar aqui pra você subir no jet, ó Sobe Aí eu te levo ali Aí eu pego meu pai Gostou, Nath? Gostei Bora, rapaziada Agora é a vez de quem? É a vez de quem? Ah, Nath caiu Nath, ficou na cor Segura a boia Segura a boia Nada, nada, nada Vai Isso, segurei Bom, rapaziada, cheguei E aí, pai, quer essa vez? Eu vou porque o negócio é até da hora É muito da hora, velho De verdade, Letícia, depois você vai? Vou Mano, é muito louco, velho Bora? E aí, Pedro, foi da hora? Mano, muito, muito É muito da hora, Tito Eu não vou rápido, eu não vou Não, mas eu não vou pra machucar É só pra deslizar Não desliza só Eu só virei um soco imortal Na hora que eu falei, ah, vou derrubar É porque eu vou derrubar Rapaziada, eu tenho um plano aqui, mano E eu tenho esse negócio aqui Ai, cara Eu não subi Caraca Acho que eu vou desistir, mano Meu Deus, Leo Eu tô com um plano aqui, mano O que o negócio fez eu cair? Eu subi na boia Caramba, mano Ah, eu tô vendo que eu vou me dar mal Meu Deus do céu, Leo Eu não queria nem me molhar Vem cá Eu tô com isso aqui, eu ia me prender na boia Não, mano Não, vai que a boia Você cai E me arranca o braço, né? É Olha, causa Guarda aí, depois, por favor Acho que eu vou ficar deitado Eu gostei mais de deitado do que sentado isso aqui Eu acho que sentado é melhor Sentado é melhor? Rapaz Então vai, vou sentar Mano, segura o bagulho que ele vai capotar comigo Não é assim, pai Coloca as pernas pra fora Nossa, mano Se eu solto, ele queima pra trás Tem como desistir? Vai, pai Mano, é igual aquele bagulho de toboágua Quando eu bater a curva pra cá Joga o peso ao contrário Porque você vai levantar a parte que tá indo Se você afundar a parte que tá indo A foto Meu Deus do céu, mano Fechou, pai? Fechou, vai Léo Quem vai voltar com essa caminhonete é eu, mano Bora, bora Bora Eu quero É, essa é a opção de cocô emoção É, gordinha é nós, dona Nancy Eu tenho torcida Ai meu Deus do céu Acorda Vai Meu Deus do céu Caçamos, não, não, não O bagulho tá louco mesmo Meu Deus Não, agora eu quero parar Nem começou Putz grilo Tá pega, mano Ele tá pulando Uhul Tá pega Ai, mano, tá virando Não, não, não Ô Léo O negócio tá penso Tem que colocar uma fitinha E eu vi, mano, também Mano, não dá pé aqui, hein É fundo pra caramba Vamos nessa, vai Vou conseguir Tá, bora Agora vou E foi da hora Tá aparecendo um oito aqui já, mano Acorda Vai Eu vou andar em linha Pra você ver como que é O trajeto, pode ser Aê, alinhou Tá bom Pra trás Pra trás sim Ah, entendeu Empina Rafa a placa Uhul Mano Tá Caramba, mano É puxado isso aqui Caramba Meu Ah, não, não Putz Tá, pega mesmo Ai Ah Ah Tá fazendo aquelas onda Pior que tá que você não vale fazer nada Ai, caramba Tá aumentando Uhul Meu Deus Ai, ai, ai Ai Ai, caraca Agora tem que notar, gente Uhul Que grilo, mano É um negócio aqui Uhul Tá bem Putz grilo Não, tá na hora Ai, ai Uhul Meu Aqui não Ai, ai, ai Peguei uma onda Ai, peguei outra Mano, da hora Meu Deus Aqui não Pra brincar a curva A curva é minha Uhul Tô sem a Ah Ah Outra Vou pular também Não, não Eu não Tô controlando Tô controlando Que eu samba Aqui não Me deu o truque Na boa Eu resisti Agora vai, hein Quer ver? Putz, velho Pulou Meu Deus Ai, caramba Eu tô descendo, mano Uhul 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 Peraí, galera Peraí, peraí Mano, tô sem ar Meio que de tanto gritar Vai, vamos Caramba Eu tô de ponta cabeça Uhul Agora ferrou Ai, ferrou 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 Ai, meu Deus Mais uma prova passada Uhul Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Vou barcar ali, mano Olha o barco ali Olha o barco Peraí, ai, ai Uhul Agora eu tô de lado Uhul Ah, ah, ah Uhul Mano Ele vai doar agora Ai, ai, ai Uhul Mano Realmente a explorada Uhul Mano Não é que ele é fora não Uhul Uhul Meu Deus Ah, 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 ah Só pra ele vir, mano Nossa Mano Tomei sem voar Mas tá da hora Gasta muita força aqui pra segurar, Léo Segurar muito Meu Deus É muito da hora É, e eu vi que Quando Fala É gostoso Eu vou na crina da onda Tá Mano Que da hora aqui em cima Sério mesmo Uhul Mano Mano Do céu Ai, caramba Ai, caramba Eu vou Aposar, não sei se tá bom Sei Vai Puta Mano Agora ele vai querer me derrubar Ai, ai Puta Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, você pega Derruba Você pega, mano Ai, ai Ai Acabou Mano Acabou Léo Gostei pra caramba Eu sabia que eu ia cair Mas eu não caí Oi, gente Me desejo de sorte Mano, eu tenho que ficar com uma mão A minha bunda é onde? Minha perna é onde? Aqui, filhinha Eu vou ter Minha perna é pra cá? Pra cá, amor Vai Senta lá Levanta as pernas Mano, eu não quero ir 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 Uma mãozinha aqui E outra aqui Tá bom? Tchau, bebê Ó Uma mão aqui Não segura fraco E se Vai devagar, pelo amor de Deus Ô, Léo Pelo amor de Deus Vai devagar Tá preparada? Poupa seu oxigênio de falar Que vai precisar Tchau Ai, meu Ah, é gunna Conseguindo ter Não segura Volte o pé pra cima Não deixe ficar Meu Deus Il tá me ligado Ai, puta dele Puta do céu Mano, meu Deus 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 Puta do céu Filha da puta Filha da puta Ah! Para, 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 para! Para, filho da puta! Filho da puta! Meu Deus! Acabe! Acabe, acabe! Não! Eu vou sair! Eu quero sair! Eu quero sair! Falei, por favor! Rapaziada! Vamos! Vamos! Eu vou sair! Falei, por favor! Falei, por favor! Estou prontando! Estou prontando! Estou prontando! Agora vai virar o futebol! Falei, por favor! Falei, por favor! Falei, por favor! Vai, Letícia! O que você achou da grande boia? Achei que a boia é uma grande bosta! Você não gostou, não? Não! Falei, por favor! Eu vou sair devagar! Letícia! Você caiu sentada! Você saiu da boia e foi para a água sentada! Falei, por favor! Foi legal, hein? Você vai de novo, Pedro? Eu vou! Não demorou, então! Bora! Engoliu mil águas! Engoliu mil águas! Você falou que estava com a boca seca? Não! Mentira! Falou sim? Mentira, não! Bom, rapaziada! Vamos andar com o Pedro agora! Mano, o bagulho é muito louco! Mano, é legal, só que dá muito medo da vontade de sair, velho! Bora, Pedro! Tá muito gostoso! Mano, é legal! Você caiu! Bom, rapaziada! Cheguei aqui de novo com o Pedro! Foi da hora agora, hein, Pedro? Minha mãe gravou de fora agora! Aí tem uma noção maior da velocidade que eu rodo! Mãe, você gravou! Você vendo! Vamos uma vez? Outro dia! Vamos! Outro dia! A Nath foi! A avó... A avó eu entendo! A avó vai nessa! A avó vai! A avó vai! Fala pra ela! Bota, vai, avó! Aonde nós vamos? Nessa boia aqui! Tranquilona, mãe! A avó vai fechar a nossa boia! É, rapaziada! Eu vou deixando esse vídeo por aqui! Tá legal, né, mãe? Quer ir? Não! Vamos, mãe! Vamos, mãe! É gostoso, né? Bem devagarzinho! Sem fazer aquelas cubas! Então vamos, então! Vai! Não! Vamos! 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 Então, já era! Quando você tiver o cabelo bom, aí você não vai querer ir... Mas já tá bom! Não, tá ruim, tá verde! Vamos, mãe! Vamos, mãe! Essa é um... Vou correr, que eu não acabei de ir embora! Não, não vai não! Vai, vai! Vai lá pra ela aí! Mãinha, vai ser legal! Tá aqui! Vamos! Vamos! É, rapaziada, claro! É, rapaziada, claro! Tá bom! Só vou andar com a mãe, tadinho! Tá bom! Só vou andar com a mãe, tadinho! Ele é minha filha, rapaz! Eu não vou, não! Quer, quer Vão engage o pé da água... Embora! Não sai da palavrão... Nuncala com a diamante... crabos... Que pirana! Oi gente, parece que todo mundo dá uns gritos normais, fica apretando um cachorrinho. Ela afundou, ela afundou a gente. Vai pra cá. Passou. O Léo aumentou a velocidade. Olha, agora lá, turbulência. Vai pra cá. 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 Nossa. Puta mano. Pelo amor de Deus. Nossa. Nossa. Caiu, foi madura. Meu Deus. Rapaziada, agora é a vez do Pedro. De novo. Toda vez que alguém cai, vai o Pedro. Mano, bora nessa, mas você vai ver como que é dirigir e tem uma pessoa lá atrás, ó. Ai meu Deus do céu, ficou aqui muito legal. Mano, o bagulho é muito da hora, rapaziada. Ó. Mano, bora. Olha como leve nada lá atrás, ó. Olha como leve nada lá atrás, né? Não, mas tudo bom, eu já não acho que vai. Já pode, já, já tá bom. Olha lá. Olha como leve nada lá atrás, ó. Olha, aí eu fico só rodando curtinho, olha. Olha ele, olha. Nervoso! Mano, drabíssimo. Mano, ele é bom, olha. Eu derrubo ele, olha. É, rapaziada, o Pedro não caiu. Pedro já caiu. Nossa, o moleque é bom, hein? É forte. Uhul! Vem, Selva. Minha, louco. E aí, pai? Gostou? E aí, pai? Como que você achou que a mãe foi? A mãe segurou bem, foi bem o tempo inteiro. Chegou uma hora que ela capotou. Mano, a mãe, você capotou, mãe. Foi muito engraçado, não vi nada. Só sei que eu... Não, foi muito louco. Eu fui ejetado. Puxa ele, pai. Agora é a vez da vó. É a sua vez, ó. Bom, rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui. Mãe, obrigado por ter ido. Você foi muito corajosa. Beijo. Um beijo. Ai, meu Deus. Foi da hora, mano. Não foi. Mano, eu acho que esse vídeo deu uma hora de vídeo praticamente, mas foi muito legal, mano. Uma hora de... Uma hora de jet ski andando de boia. Alguma coisa do tipo. Agora a vó é assassino. Né? Véi, você é louco. Então é isso. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu. Falou. fibaí. Psicoténika. Pr? Música Tchau, tchau.